Merecida, negão. Reladia, né, moleque? O pau quebrou ontem, tava de serviço. É mesmo? Tu gosta, né? Pô, eu tentei ser polícia também, mas não ganhou. Tentou, né? Ah, não, na favela é foda. Aí, negão, fiz a limpa, filho. É mesmo? Desceu eu, Almeida. Almeida é o meu parceiro que trabalha comigo. Derrubamos 20 de uma vez só. Caralho, mas aí já é chacina, rapaz. O meu compadre é do Bop, é diferente da PM. Não, não, negão. Não, Bop é polícia também, pô. É um curso de... Eu fiz Bop, chac... É, negão. Pô, pode ser tato, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Tudo certo, graças a Deus. Tô aqui viajando as histórias dele. É, igual o Deadpool. É, amigo também da casa também. Pô, o PEI é foda. É? É. Tem amigo também da casa? Sou colega, sou colega. Colega, né? Qual macalhão? Não, seropédica. É, tu é RG, bacana. 200, 171. 200 e... Ih, é minha turma. E qual que eu dei outro? 200 e 172. Qual é esse ele? Eu não te lembro de você no Cefap, não. Só tinha magrinho. Você sabe como é que é, né? O tempo vai passando. O mais importante é que... Quem corre é a bala, meu irmão. O dedo tá afiado. Ó, tio, olha lá que eu tenho que buscar o moleque na escola. Vem, não. Anota a minha aí. Tamo junto. Valeu. Valeu, pô, moleque. O moleque conta mais história com vocês aqui. Isso é mentira, rapaz. É mentiroso, pô. Mentira? É, como é que ele é da mesma turma do Peixoto? Peixoto não lembra dele? Foram formados juntos. Nunca vi mais burro. Eu falei o moleque direto das histórias desse cara. Tem dia que ele fala, eu peguei 20, negão. Eu falo, caralho, fecha a cena, né, mulher? Isso é mentira. Ó, negão, é o seguinte, ó. Amanhã a moto do comandante vai passar aí. Tu não vai deixar o garoto fraco, não, hein? Como nessa, cachorro? Vou ficar liberando pra... Aí, aí, avisa o chefe lá que essa semana foi fraca, hein? Ei, mano, tu desenrola, pô. A loja tem nada. Tu desenrola o cara da moto aí. Sabe por que tá assim? Todo mundo que chega falando que é polícia, tu fica liberando.